Porque como eu não tinha bagagem nenhuma, pra mim foi tudo bom, assim, tá sendo bom ainda, todas as experiências estão sendo boas, não tem nada específico, eu gostei de tudo. Uma das melhores coisas do curso, eu achei, foi que os professores são muito ligados aos alunos e eles dão uma experiência própria deles, podendo passar pra gente tudo o que eles já viveram e já aprenderam. É fantástico, eu não posso dizer que cada dia foi uma aula, cada dia foi um espetáculo de uma aula. Eles não ensinam somente o básico, eles ensinam tudo a você construir o teu set, como você se comportar, o que você pode fazer, o que você não deixa de fazer, eles não é tipo aquele ensino que você aprende isso, pronto, e acabou o curso. Eles te ensinam a você ir a mais, eles te incentivam a você buscar, a você produzir música, a você buscar seu melhor, eles te dão o caminho e a hora que você sai daqui você só depende de você. Uma coisa muito importante na IMEC é que os professores dão autoria total. Pode ser pelo Facebook, pelo e-mail, em qualquer lugar. se você perguntar, se você falar qualquer coisa, tiver alguma dúvida, os professores respondem, entendeu? Tiram todas as suas dúvidas. Olá, meu nome é Jorge, eu sou do Chile, estou aqui em IMEC, na Academia Internacional de Música Eletrônica. Eu vim aqui a Curitiba, Brasil, para fazer um curso de produção musical. E é uma experiência muito boa, os professores são excelentes, muito bons, tem muita qualidade, te entrega muita informação, muitas dicas boas. Então, isso, essa experiência aqui é muito boa e invito a vocês para vir a conhecer a escola e é isso. Os professores têm um relacionamento muito bom com os alunos, são caras legais, te apoiam na classe, extra classe também, qualquer coisa que você precisa, te passam confiança, encontram com você, passam dicas e isso faz diferença, isso é um diferencial hoje em dia, né? Porque você pode ir com o curso profissional que às vezes o cara, como pessoa, ele não corresponde positivamente. então, cada um tem uma coisa especial para te passar, a performance do Matheus, a experiência de noite que o Rafael hoje tem, enfim, a galera é sensacional, cara. E eu vim do Rio para cá só para fazer o curso TSI, eu fiquei esperando até o início do ano de abril, poder me fazer minha matrícula e estou aqui só para fazer o curso. TSI, cheguei aqui, superou minha expectativa que já era enorme já, vim sem conhecimento de teoria musical em si, mas saí já com uma bagagem legal, já saí seguro para fazer uma, começar a fazer, né? uma estética. E eu consegui ver que é possível, através de muito estudo, dedicação, através do curso de produção, eu vou conseguir o que eu quero, que é ser uma produtora musical. E a apostila também é um grande diferencial, porque está tudo ali detalhado para a gente, depois que a gente está fazendo o curso intensivo, chegar depois em casa e trabalhar ali em cima de tudo que a gente aprendeu aqui ao longo dessas três semanas. E estou honestamente bem satisfeito com o curso que eu fiz aqui. Tchau, tchau.